Perguntas sem respostas Por que usam agulha esterilizada para dar injeção letal a um condenado à morte? Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequeno? Por que exalta samba toca pagode? Por que Zeca Pagodinho toca samba? Por que os filmes de batalhas espaciais tem explosões tão barulhentas se o som não se propaga no vácuo? Se o Pato Donald não usa calças, por que ele amarra uma toalha na cintura quando sai do banho? Pra que serve o bolso de um pijama? Se a Mônica tem a mesma altura do Cebolinha e do Cascão, por que ela sempre é chamada de baixinha? O mundo é redondo e é chamado de planeta, se fosse plano era chamado redondeta? Se uma pessoa nasce surda e muda, em que língua ela pensa? Se a ciência consegue desvendar até os mistérios do DNA, por que ninguém descobriu ainda a fórmula da Coca-Cola? Por que as lojas que abrem 24 horas possuem fechadura? Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam numa época antes de Cristo? Como se escreve zero em algarismo romano? Por que laranja chama laranja e limão não chama verde? E aí Obrigado.